antídoto aqui isolado no meu mundo vou edificando os meus moinhos de sonhos vagabundos aqui isolado no meu mundo vou jogando bombas de arlequim e enxofre sobre este mundo tenebroso rápido e louco que cada dia nos cerca mais e daqui do meu próprio coração vai saindo o antídoto venenoso contra todo este besta status quo também quero o meu osso o meu veneno de napalm tem nome a caneta bique é apenas o instrumento de anil que tece letras tristes como fim frio de abril e sonha angustiada carros de boi em meio a passarada em e-mail aos aplicativos vários que invadem a nossa revelia e a todos os instantes reforçam a mais valia e assim nossas mentes cansadas de amar cansadas de tanto egoísmo e o estrelismo procuram alegremente refúgio no bar no mar a minha rede é a de cristo sempre na pedra deitado voltado para o luar pois pesco homens e palavras oníricos uivos vivos gritos desesperados de martírio frente a ecos e sussurros estrelados como bichos todos nós vamos ao passo a 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 passo Obrigado.